De 3 a 8 de dezembro, a cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, foi o palco da 22ª Olimpíada Especial das APAES. Ao todo, 23 estados participaram e Rondônia se consagrou campeão na modalidade futsal. Participamos aqui do JOÉ, nós participamos também das Olimpíadas APAES em Ariqueno, ficamos em 2º lugar. E fomos convocados para a Olimpíada Nacional, onde fomos com metade do time daqui, com os meninos que estão aqui, com os meninos de Espigão também, com o professor Jorge juntamente. Foi uma competição muito dura, muito disputada, o qual nós chegamos à final com a Bahia e ganhamos de 3 a 1. Então foi um prêmio, não para mim, mas para eles, que foi excepcional. Eu acredito que seja o primeiro título nacional que Rondônia ganha nessa categoria, e no futsal. Professor, quanto aos apoios para eles estarem se locomovendo daqui para lá, como foi tudo isso? Porque foi longe, foi no Rio Grande do Sul, então atravessaram o mapa aí. É, o apoio é da Federação de Rondônia, da Presidente Ilda, entendeu? Deu o apoio também do nosso amigo Belmiro, que ele deu uma força para a gente lá. Inclusive, a Federação é de compras, passagens, entendeu? Tudo para poder a gente chegar lá. A gente só entrou mesmo com o mudeiro da gente para se deslocar até Porto Velho, com relação à alimentação, essas coisas. Os atletas foram selecionados de várias cidades, na maioria de Rolim de Moura e de Espigão, e fizeram bonito na competição, trazendo o título inédito para o estado de Rondônia. Difícil chegar onde nós chegou, porque representar o estado, duas vezes nós batemos na trave, foi difícil mais chegar onde nós temos chegado. Para nós foi uma conquista de ave maria. Eu falei, eu já estou com 34 anos, chegou a hora, acho que está chegando a hora de conquistar alguma coisa, porque não pode, porque quando nós sofreu o primeiro gol de um empate, que ficou 1x1, falei, será que vai ser de novo? Nós vamos perder de novo? Aí, graças a Deus, acho que, mão de Deus, aí nós conseguimos, reverteu para cá e virou o jogo para 3x1, e foi um jogo bom, um jogo pegado, um jogo gostoso de jogar, um jogo maravilhoso de jogar. Agora é só comemorar? É só comemorar e ficar feliz, nunca esperava nós chegarmos onde nós chegou. Como eu sou bem, como diz o outro, bem conhecido, eu fui, eu tive que dar as minhas maneiras, eu tive que pedir patrocínio, eu pude dar manejo, porque se não fossem meus amigos que terem me ajudado, acho que eu não deveria ir, não. Não conseguiria. E lá, como foi? Então, lá foi uma bênção, lá nós tivemos de tudo, do bom, do melhor. E os jogos? Ah, então, como o professor falou, batemos duas vezes na pressão na trave, esse, o estadual, pelo centro educacional, o meu primeiro, porque eu, quando eles foram, eu não fui, mas foi bom, pela experiência que eu tive, foi boa. Você gosta bastante, é envolvido também no futsal já há algum tempo, né? Tem experiência? Já, um pouquinho, eu tenho uns, desde a idade, meus nove anos, que eu mexo com esse futsal. Sempre gostou? Sempre. Com meus tios, quando meus tios jogavam, eu estava sempre lá, junto com eles, nem que seja no banco, mas eu estava. E nunca imaginava ganhar um título desse? Não. Eu não. Agora está feliz. Graças a Deus. Estou devendo como esse grande ovo, nível nacional, é muito bacana, né? Estar fazendo parte, juntamente aqui, que começou a minha carreira esportiva. E estar competindo pelo frente é bacana com esse moleque. E eu acho que o esporte, ele é bem bacana por isso. Eu notei nas viagens que teve moleque que nunca andou de avião. O esporte, ele vai dando essa oportunidade. Sempre foi. Outra coisa que eu notei, a grande transformação de inclusão social do carro-chefe é o esporte. Ele inclui a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela se sente muito no meio da sociedade, através do esporte. A pessoa com deficiência, ela se sente muito no meio da sociedade.